E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Victoria 2 aqui com o nosso Brasilzão Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e jogar para os seus amigos também Que isso ajuda demais mesmo aqui no canal E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de, no último episódio, ter retomado a nossa ofensiva aqui contra a África, né A gente pegou uma região aqui com meio milhão de habitantes A gente conseguiu bastante coisa A gente conseguiu mais uma região que produz peixe A gente conseguiu, no final das contas, uma região que consegue até mesmo ser um dos maiores polos de construção naval do mundo, né Que é esse Brazilian Europe States A fábrica de navios está sendo melhorada e, no momento, ela já é a segunda maior Ou seja, ela vai passar aqui a primeira, que é a do Rio de Janeiro, facilmente, tá Além dela estar produzindo bastante sal, bastante coisa aqui e comida e aço também Enfim, o negócio ali está bom, tá Mas, tirando isso aí, a gente também está numa guerra de influência A gente está tentando botar a Áustria atualmente na nossa esfera de influência Além de defender os nossos interesses aqui pela Ásia Na Coreia e no Japão, tá Então, enfim, o que iremos fazer hoje, tá Além de, obviamente, manter as séries de influência A gente vai dar uma parada agora na ofensiva aqui contra a África E a gente vai tentar garantir a nossa aliança aqui com a França o mais rápido possível Porque dessa forma a gente consegue declarar uma guerra aqui contra quem? Os britânicos, tá A minha intenção agora é justamente montar uma ofensiva contra os britânicos Pra liberar tanto a colônia deles aqui no Canadá Quanto também as 13 colônias aqui E aí a gente vai ter uma América totalmente independente Tirando essa pequena colônia da Espanha aqui, que é a Flórida, né E as regiões aqui, né, de Cuba As ilhas espanholas aqui, né No Caribe Na verdade, o Caribe todo ali ainda tá cheio de regiões que são estados, né Eu não sei se eu vou liberar eles de fato Até porque se você for ver aqui, né Vamos ver se eles têm Core, né Cara, eles nem têm Core, tá vendo? As ilhas nem têm Core, mano Se elas não têm Core Essa aqui até tem, ó Trindade Tobago Eu poderia até tentar liberar Belize também, ó Até que dá pra liberar também Só que de resto, mano Complicado, né Mas, enfim Vamos lá, então A gente vai tentar fazer essa parada o mais rápido possível Já melhorei, inclusive, a minha relação ali com a França Se a gente for tentar fazer a aliança com eles aqui Eu imagino que eles ainda não vão aceitar Mas não deve demorar muito Pra gente já conseguir convencer eles De que uma aliança com a gente é uma boa coisa, né Se ela melhorar um pouquinho mais a nossa relação A Infame, ela vem redimilindo com o tempo Só isso aí já deve dar um jeito naqueles menos 32 ali Que eles estão tendo pra aceitar Certo Depois a gente pode também melhorar ainda mais Nossa Marinha e nosso Exército Pra tentar convencer eles também Porque a força da Marinha e do Exército Também conta na hora de fazer uma aliança, tá Então, enfim Vamos que vamos Que o bagulho vai ser louco Além de continuar os investimentos também Na nossa esfera de influência Verdade E, senhores, no final das contas Veneza está me chamando pra uma guerra contra os Estados Papais, cara Exatamente Estamos aqui quase em 1800 já, inclusive, tá Infelizmente, os jacobinos saíram do governo É... Teve eleição e eles perderam força Por causa de alguns eventos que aconteceram E também por causa das regiões que eu dominei Que eu não tinha convertido eles Para os radicais Para os jacobinos ainda Consegui mais um ponto aqui De National Focus Isso vai fazer com que a gente consiga moldar melhor o país aqui Do jeito que a gente quer E essa guerra aqui, no final das contas Ela é por qual território Ou por todo o território deles Eu não sei Região da Toscana Então, provavelmente, essa região aqui Não Essa aqui Exatamente Essa regiãozinha aqui Ok Eu vou ajudar eles Tá, Veneza Eu vou ajudar Veneza Até porque, no final das contas Veneza está junto comigo E... Eles estão tendo pressão da Confederação Suíça Que virou Great Power Mesmo tendo menos de um milhão de habitantes Eu estou impressionado com isso, inclusive O México está me chamando para uma guerra ali Contra alguns nativos Não tem problema também Isso não é nenhum problema E a gente continua ganhando milhões e... Mano, muita grana Tá ligado? Muita grana mesmo Inclusive, com o incentivo dos craftsmen Né? A gente agora está com mais de 2 mil pontos econômicos Sendo a segunda maior potência do mundo 70 pontos atrás da Grã-Bretanha É, o bagulho está louco, tá? Inclusive, em pontuação geral A gente está 700 pontos atrás da China Que é o primeiro lugar E 200 pontos atrás da Grã-Bretanha Que está em segundo Então, bem A gente tendo uma população infinitamente maior Do que esses dois primeiros A Grã-Bretanha e Mal Ainda assim A gente está ali quase comparável com eles Né? A gente vai passar eles com toda certeza Se continuar nesse ritmo Dá para observar no gráfico aqui, inclusive Né? Nessa tela Nessa tabela Que de fato A Grã-Bretanha tem 3 vezes mais população do que eu, mano E Mal, então Sei lá, velho Mal deve ter Sei lá, uma 6 6 o que, mano? As 8 vezes mais população do que eu Então Enfim, né? O negócio está cabuloso de fato Mas Enfim Ó Em relação à França Tá? O que que acontece? Eu estava querendo fazer aliança com eles Eu ainda quero Eles ainda são bem fortes Principalmente na parte militar Tá? Eu não vou dar nenhuma a ajudar bastante Eles só Eles só não são tão fortes quanto a China Porque a China População demais, né? Só manda o povo no soco Para a linha de frente As ganhas Mas É... Mesmo eles ainda Eu querendo ser aliado deles Eles perderam muita força Eles estão em quarto lugar agora E por que que eles perderam tanta força Você me pergunta Porque A parte aqui da Da Índia deles, tá? Primeiro que eles deram uma Semi-independência para eles Eles liberaram A região da Índia Como sendo Várias repúblicas Satélites Porém algumas outras repúblicas Que eram deles Algumas colonias deles Ficaram independentes Eles não conseguiram segurar Então eles perderam muita força Eles tinham 17 ou 18 mil população Mas eles tem 8 Tá? Por causa que Eles deram essa semi-independência E perderam ainda Algumas regiões lá na Índia Mas eles ainda continuam fortes Eles ainda são São fortesão lá Então a gente ainda Tem interesse, né? Agora Em relação A Ao meu exército A gente tem que fazer Uma guerra lá Contra os otomanos Vocês lembram? Para tentar pegar Alguns cores ali Da Da Hungria Tá? E eu já estou dividindo O meu exército Vocês já podem ver aqui Eu já estou fazendo Toda uma divisão Aqui do meu exército Direitinho Tá? Para a gente não ter problema Com Com formação Quando a gente for para lá Inclusive eu tenho que começar A construir mais artilharia Digas de passagem E se a gente for dar uma olhada Em termos de quantidade De soldado Eu imagino que a gente deve estar Em torno do quarto lugar Talvez quinto Na verdade Olha para você ver Pouco abaixo dos otomanos Que é inclusive os caras Que a gente vai enfrentar Porém Todavia A gente está acabando De pesquisar aqui A nossa 31ª pesquisa Exatamente E quantos otomanos Tem aqui? Quantas? 27 Então a gente está bem Na frente deles Em termos De tecnologia Tá? O que é muito bom Eu espero muito Que eu consiga botar Os jacomitos governantes Dessa guerra Porque eles tem buffs Eles tem buffs Militares Já que eles são Pro-militar Enquanto os reformistas São anti-militar O que não é legal Inclusive só para vocês verem A bizarrice que está rolando aqui Eu tive que fazer uma reforma Na indústria Eu fechei várias fábricas De navio Por exemplo Deixei só uma Que é aquela fábrica Que a gente viu No início desse episódio Que eu construí Que é a fábrica de Como é que chama aquela região Lá mesmo? Yoruba States Exatamente Ela é o suficiente Para produzir toda a minha demanda Eu estou inclusive Mantendo a minha manutenção naval No máximo Até para gerar demanda Para a indústria Não precisar de ficar pagando subsídio Tá ligado? Mas não só isso O aço A gente está o suficiente Produzindo mais de 10% A gente subiu bastante Mano Comida O field Ratios Que é a comida de campo Militar A gente pôde 52% Cara E basicamente É duas fábricas Só produzindo mais da metade Desse trem Do mundo inteiro A gente derrubou o preço Nesse negócio do mundo Só com a nossa produção Isso é bom Porque a gente usa Como supply Para o meu exército Então no final das contas Acabei me ajudando também A manter o nosso exército De pé A única coisa Que eu acho Que eu não estou produzindo Localmente Que eu poderia produzir Para tentar ser independente É cavalo Por incrível que pareça Cavalo é uma parada Que eu ainda não estou produzindo Para falar a verdade Eu nem sei Isso tem como produzir Eu tenho Porque tem algumas plantations É meio estranho Eu falar plantation De cavalo Mas é exatamente isso Existem alguns lugares Que você pode colocar O cavalo lá E você pode Enfim Produzir cavalos Mas não tem ele aqui Para me selecionar Eu acho que é por causa Do país Com que eu estou Eu sei que lá na região Na Mongólia Por exemplo Cavalo é uma das principais Atividades econômicas Por motivos óbvios Né Mongóis Hordas Cavalinhos Enfim Todo mundo está ligado Como é que funcionam as coisas Pelo aquele lado Lá né Mas Enfim Vou tentar agora Organizar o meu exército Aqui Tá E a gente já Manda todo mundo Para lá Ok Mano Vai ser Vai ser cabuloso Vai ser muito cabuloso Mas Cara Vai ser uma Fua ofensiva gigantesca Para falar a verdade Para vocês Eu Eu quero ver Se a gente vai conseguir Mano Se tudo der certo Do jeito que eu estou pensando A gente vai conseguir Dar um palma Um palma Nos otomanos Que eu acho que Eles vão sair chorando Um pouquinho E Vamos lá então Para a Europa Com os nossos Nossas 46 Divisões Cada divisão Aí tendo Regimentos Na verdade Cada regimento Tendo 3 mil E eu estou com 55 navios De guerra Só para vocês terem noção Tá Tipo é Muita coisa Tá A gente vai entrar Então no território Da Hungria Porque a gente vai lutar A guerra justamente Do lado deles Tá Porém Eu ainda vou continuar Aqui tentando fazer Nossa aliança Com a França Que mano Vou falar a verdade Não está fácil Tá Não está nem um pouco fácil Parece que eles estão Realmente derrubando Por querer A relação deles Comigo o tempo inteiro Tá uma bosta Vale para dizer também Que o custo De manter o meu exército Aumenta de acordo Com o que eu estou fazendo Pesquisa Dá para ver ali Aumenta o consumo De supply Isso gera demanda Para a indústria militar Nossa que não é nem Um pouco pequena Que é bom Mas por outro lado É mais dinheiro público Destinado Para manter O bagulho funcionando O exército funcional Inclusive aqui Na guerra que está rolando Aqui da De Veneza Mano Eu não vou precisar Nem de fazer nada Os caras estão dando Um pau no estado papal Ali Suave Tipo Eu nem preciso De intervir em nada Nossa Meu navio chegou muito rápido Eu nem esperava Tão rápido assim Mas chegou E cara Eu tenho muito exército Aqui Tá Tipo Eu tenho muito exército Aqui Então Já vou espalhar eles aqui Tá Já vou espalhar eles aqui Já para a gente Começar essa guerra E no início do próximo ano Bem no início de 1800 Né No próximo século A gente já vai Começar essa guerra Mano Isso aqui vai ser louco Estamos aqui então Tá Com todo o meu exército Já posicionado Vale a pena dizer Que não é todo O exército Meu que está ali Tá Existe ainda Uma grande beirada Que está aqui ainda Tá Principalmente Grenadiers E tal Mas No geral Eu acho que o que eu tenho ali Se a gente conseguir fazer Bem feito Dá para ganhar já Tá Dá para ganhar sim Então A gente já vai começar Essa guerra Tá A gente já vai começar Essa guerra aqui Na verdade Antes eu vou dar um save Como sempre De praxe Porque nunca se sabe O que vai rolar Bem Vamos lá então Agora sim vai começar A loucura Tá Mas dá para dizer Que eles tem Um monte de aliado Mas a maioria Eu acho que eles Não tem nenhum aliado Grande Cara Eu acho que eles Não tem nenhum aliado Realmente forte A maioria É Puppet dele São regiões aqui Do oriente médio Que nem são ainda Nem são Westernizados Ocidentalizados Então Então vocês podem ver Então vocês podem ver Que todos os países Entraram do meu lado Tá Literalmente todos Mas por que Cadê o Casus Belli Mano Ué É verdade Cadê a bodega Do Casus Belli Não está aparecendo aqui Será que é porque Eu sou Anti-militar Meu Deus Eu acho que é Eu acho que é Tá Então eu vou tentar Melhorar aqui A minha A minha chance De tentar eleger Aqui esses caras Os jacobinos Antes que eu perca Esse negócio Cara Porque Nossa mano Não é possível Que eu vou perder Esse rolê Cara Não é possível Realmente Os reformistas São a maioria Da população 30% Os jacobinos Continuam a minoria Mas eu acho que Dá pra ganhar assim E Não é que os caras Ganhou mesmo Então beleza É bom que Veneza Vai ganhando Espaço E isso é bom Pra mim Porque no final Das contas Eu realmente Estou querendo Botar eles Na minha esfera De influência Aliás Eu não estou querendo Botar eles Na minha esfera De influência Eles estão Na minha esfera De influência Inclusive a Áustria A Áustria sim Eu estou querendo Botar na minha esfera De influência Ela está explodindo Olha que coisa boa Totalmente explodindo Tá Na verdade Ela não está nem explodindo Ela está implodindo De dentro pra fora Isso aqui Então Enfim Apesar de eu estar Investindo neles Investir muita grana Neles e tudo mais Está meio complicado Eu tentar ajudar eles Vamos ser sinceros A população deles Inclusive até caiu De tanta merda Que está rolando Ali Inclusive eles até Perderam algumas regiões Aqui Ducado de Milão E tal Provavelmente independência Tá ligado Bem Tiny Conquist Ali do México O Senhor México Acabou de dominar Mais uma Regiãozinha Aqui dos nativos Não tem problema Tem meu apoio Safe E Bem Vamos lá né Jacobinos tem que Entrar no governo Opa Na verdade Eu estava enganado Não era necessariamente Os jacobinos Têm que entrar No meu governo Não Isso é algo Que na É pra você ver Mas não é foda Tem certas coisas No jogo Que não tem como Você descobrir Até Você Pelo milagre De Jesus Assim Descobrir Né É O que que acontece Eu não estava aliado Com a Hungria Eu tinha um Casus Belli Mas eu não estava aliado Com a Hungria E o Casus Belli é o que? É liberar Concórdia Um aliado Então se eu não estava aliado Com a Hungria Não tem como liberar Né Em tese Então Agora aparentemente Tá suado Tá Mas ainda assim É importante Os jacobinos Entrarem no governo Eles com certeza São a A ideal Pra gente Aqui no nosso Expansionismo Inclusive Olha pra você ver Os caras pegaram A região minha aqui Que safado Mano Tá foda Eu acho que eu não vou conseguir Me aliar com a França Eu tenho quase certeza disso Porque eles estão Toda hora Tipo Pegando A região minha De Zona de influência É foda Aí isso Deteriora A nossa relação Tá ligado Ah é Vamos ver Vamos ver Ah Inclusive aconteceu Uma revolta Imensa De nacionalistas De oil Ali tá E eu vou até pegar O meu exército Que eu tava vindo Com ele pra cá E vou mandar aqui Mas já vamos começar Então essa guerra Tá Vamos começar Essa guerra aqui então Já vou chamar Todos os meus aliados Aqui Se possível Deixa eu dar uma olhada Ah é Primeiro eu tenho que selecionar Aqui o esquema Dá pra me chamar todos Dá pra me chamar todos Suave Vamos começar Esta mutreta Bem Vou pegar todos os cores Aqui então Que eles tem Né Que Que é de direito Dos senhores Húngaros E aí a gente Já vai tá Vai tá Numa vantagem Aí né É No No Warscore Inclusive Eles estão Eles estão em guerra Eles estão em outras guerras Deixa eu dar uma olhada Aqui Não E mano Essa guerra É grande hein E pra falar a verdade Em termos de pontos Militares Eles até tem mais Mas eu não preciso nem dizer o porquê Né Porque os otomanos Tem muita quantidade Tá Isso faz com que eles Fiquem muito na frente mesmo Além disso também Se possível Vou dar um Subsídio de guerra Aqui principalmente Pra Pra Hungria Tá Que tá na guerra também Tá na linha de frente Até Veneza na verdade Entrou O que é bom mesmo É Se possível Vou dar um subsídio de guerra Pra eles também Inclusive é um subsídio de guerra Bem pesado De oitocentos ali Por Por negócio Né Por dia E Mano Senhor O cara tá me atacando aqui Tá Eu vou deixar a Hungria se fuder aqui Por enquanto Tá Eles vão avançar pra onde Pra Nelsatz Deixa eu ver aqui Dia 30 Dia 30 Hum Tá Eu vou tentar dar uma ajudada aqui Olha Não é que o cara saiu Mano Pra você ver que bosta O cara Ele desistiu de vir em cima de mim É foda Tá Eu queria muito que eles viessem Eles me atacassem em algum lugar Opa E não é que o cara me atacou aqui Quem que me atacou aqui Ih Não sei Mas foi um malucão aqui Muito louco E Bem Eu vou mandar tudo que eu tenho ali Porque a gente não tá muito afim De ficar perdendo batalha não Né Obviamente Tá Já vou mandar tudo mesmo Nossa Eu enfiei aqui no meio Aqui com os otomanos Meu Deus do céu Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver como é que tá isso aqui Meu amigo Tá Tá gigante essa revolta aqui Tá gigante Gigante Eu vou ter que atacar eles ali De todo jeito Bem Pelo menos eles são primitivos Eu imagino que vai ser mais tranquilo Bem Adicionei a A Áustria na minha esfera de influência Olha que bonito que tá a minha esfera de influência por aqui Veneza Áustria e Hungria Os três maiores do leste europeu Tira na Prússia A Prússia também tá aqui A nossa main force Mas cara Eu vou falar a verdade pra vocês Mano A gente tá dando um pau neles aqui De todo jeito Caralho Eu dei um pau neles aqui Ó Acabei de fazer mais uma pesquisa Muito bom Isso me coloca numa situação ainda melhor Tá Só pra gente comparar aqui Eles tem 28 pesquisas militares Eu atualmente tenho 32 E uma meia trigésima terceira E as pesquisas que eu acabei de pegar Elas são muito poderosas Então no final das contas A gente acaba tendo uma vantagem Muito chave em cima deles Mano Olha isso Olha essa destruição Eu acho que Bem que já era pra eles Eu vou tentar liberar A outra província também Da Hungria De uma vez Porque aí a gente já fica tranquilo Em relação a isso E eu vou continuar peitando Aparentemente agora É só eu ficar em charge Em cima deles Que não vai dar A gente não deve ter mais problema não Esse aqui é o momento da guerra Em que basicamente A gente vai ficar De batalha em batalha Até a guerra acabar É isso Basicamente isso E realmente Aqui eu estou atacando eles Num lugar que basicamente Eles tem toda a vantagem geográfica E ainda assim A gente está ganhando Mas eu vou falar a verdade Está faltando infantaria ali Está faltando bastante infantaria Eu vou ter que acabar com isso aqui rápido Porque eu preciso de reforço lá em cima Para ser bem sincero E depois também Eu preciso Mano Esses malditos Desses jacobinos Que não entram no governo Cara Eu fico puto Meu irmão Por que você não entra nessa jossa Né cara Mano E esses franceses aqui Em sardinha Olha a sardinha ali Famosíssima sardinha É o problema é Sem fronte aqui A coisa fica complicada Será que não tem como Comandar as unidades da Hungria Não Porque se tivesse Eu mandava um cadibus De canhão para cá Só para ajudar Mas ainda eu não tenho Enfantaria Olha o tanto de dano Que eu estou dando Em cima deles Tipo Não tem nem condição Olha isso Olha esse tanto de dano Que eu estou dando Mano Que isso 43k de soldado Destruiu um exército Imenso aqui Tipo De quantos 100 Tinha mais de 100k Aqui Tem que retomar Inclusive essa região De expansão Vou mandar Os meus Naviozinhos Tá Para ajudar Os bloqueios Aqui dos otomanos Para me acabar Com essa guerra Mais rápido possível Porque a minha intenção É realmente acabar Essa guerra mais rápido possível O Arscore Eu já tenho Para acabar com ela Só falta Eles arregarem Mesmo Né No final das contas Eles estão indo Para Belgrado Onde que é Belgrado Aqui né Perfeito A gente vai atrás O foda é que A Hungria Ela está muito Ruim das pernas Mano Em termos militares Eu tenho que ajudar Eles aqui Que senão Que senão vai dar ruim Eles realmente Estão bem ruim Mas a gente Está conseguindo aqui Ir pegando eles ainda Está ótimo Está ótimo Opa Pedido de paz Ah Molecote Não é que deu certo Bem É o seguinte Eles realmente Não tem nenhum Tipo de país Ou região Que eu queira Para sacrificar A minha infâmia Eu quero agora É vir em cima Da Grã-Bretanha Se a gente conseguiu Ganhar dos otomanos Isso já é um bom sinal É um ótimo sinal Agora a Hungria Vai sair mais forte Do que estava E isso vai considerar Ainda mais o poder deles E a nossa influência No leste europeu Muito bueno Removindo o kebab Mas enfim Vou dar mais uma onda De investimentos aqui Na Hungria Infraestrutura Estou sempre fazendo isso aí E a Áustria Bem Pelo incrível que pareça Ela se dividiu um pouco aqui Mas ela ainda está de pé Cara Não sei como não Mas ela ainda está de pé O que é bom Vou focar aqui Em tentar consolidar A nossa influência Em cima deles lá Enquanto eu ainda Tento Fazer a nossa aliança Com a França Cara Mas essa guerra Foi muito boa Essa guerra aqui Foi muito boa pra gente Agora eu tenho que voltar Obviamente Organizar todo O meu exército De novo Novamente Eu perdi Muita infantaria Muita infantaria Mas Cara Nossa Se eu conseguisse colocar Essa boneca Desse jacobino Está quase Está quase Quase Aí o negócio Vai ser bom E finalmente Os jacobinos Entraram no governo Yey Caramba Cara Eu vou te falar Está chatão Também manter As esferas de influência Estou tentando O máximo possível Estou aqui Banindo algumas Embaixadas Recolocando Alguns caras Que eles tiram Na esferas de influência Mas a esferas de influência Está muito extensa Muito país Nem território Ou população É país mesmo Então é difícil De manter tudo O tempo inteiro É realmente complicado Mas enfim Só dos jacobinos Entra no governo A gente já foi Para o segundo lugar De potência mundial E o primeiro Está logo ali Até o final do jogo Eu acho que a gente Consegue sim Pegar o primeiro lugar No final das contas Então A gente desbancou Aqui a Grã-Betanha A gente ainda não Desbancou eles Na parte econômica Mas é puramente Uma questão de tempo A gente vai ser A primeira economia Do mundo E aí a gente vai Começar a disparar Na frente Com toda certeza Mas em pontos militares A gente ainda está Bem atrás Porque a população Deles é muito grande Por causa das regiões Da Índia Mas a qualidade Militar nossa É melhor do que A Grã-Betanha Com toda certeza Eles tem 29 pesquisas A gente já está Com 33 Indo para a nossa 34ª Diga-se passagem Então o negócio Aqui está Insano Realmente em termos De qualidade Não tem como Competir com a gente Não A gente não está Bichão mesmo E cara Vou tentar diminuir O máximo possível Aqui A influência Da confederação Da Suíça Em cima De Veneza Porque mano Veneza realmente É muito importante Para a gente Ainda mais agora Que eles expandiram Para a nossa Influência ali No leste europeu E eles estão Estão toda hora Em termos de volume A quarta maior marinha Mas eu acho Eu acho que em termos De marinha de guerra A gente deve ser A primeira Com toda certeza Se a gente for Dar uma olhada Aqui em termos De estatística Esse rate Que a gente está fazendo Tem 17 de ataque 21 de Hulk Seria meio que A resistência A vida Melhor do que Ele tem esse 7-4 aqui E tem também Esse Heavy first rate Tá O resto tudo Não é melhor não E esse Heavy first rate Eu acho que nem tem Disponível ainda Para construir Para falar a verdade Ele deve liberar Só lá para frente Sei lá Ou talvez aqui É o Heavy first rate Na verdade já tem Ele disponível sim Só que tem que pesquisar Ele até Acho que em poucos países Deve ter disponível E se tiver construído Deve ter um ou dois E olha lá Que é muito difícil Mas é que ela é Poderosão mesmo Pode ser extremamente Caro provavelmente Continuo fazendo Os investimentos Na economia Mas agora a gente Não está tendo Um boom tão grande não Porque como o meu foco Foi completamente Fazer a bodega Dos jacobinos Entrando no governo Eu parei de converter As regiões O povo em funcionário Em operário Então agora Eu vou voltar de novo Vou voltar A converter a galera Em operário E com certeza Isso vai fazer retomar O crescimento econômico Que a gente estava tendo E aí a gente vai virar Para economia em dois segundos Cara Tenho certeza disso Mas enfim Só para vocês terem noção Em volume de operário No país inteiro Para a gente ter Um pouco mais Uma perspectiva Um pouco mais Geral do tamanho Que é a nossa indústria Nós com 6.5 milhões De população A gente tem aqui 774 mil operários Cara Isso é muita coisa Se você for ver A Grã-Bretanha Que tem Sei lá Três vezes mais População do que eu Tem um milhão E a China Sei lá quantas vezes Tem três Mas a China É absurdo A população deles Então isso aqui Já bota em perspectiva A qualidade Que é a nossa economia Totalmente industrial Inclusive A gente lá Vem perdendo Bastante Tribals Com o tempo A galera Tá deixando de ser Tribalman Enferrando outras profissões Inclusive A profissão de Craftsman A gente ainda Continua sendo o país Que tem mais Tribalman no mundo Ainda Porque é muito Tribalman mesmo Se a gente não Tivesse estudante Tribalman Seria ainda melhor Para falar a verdade Mas isso é algo Que vem junto Com os nativos A gente tá Querendo ou não Em 1800 Nisso no século XIX Nas regiões Que nessa época Era só literalmente Mato Só algo que a gente Já tem aqui Já é uma conquista Dos infernos Para falar a verdade E cara Não dá Eu tô tentando aqui Fazer aliança Com as francesas Mas eles realmente Não querem Então a gente vai ter Que ir sozinho mesmo E é foda-se Eu consigo ir sozinho Para falar a verdade Se a gente ganhou Ali dos otomãs Basicamente só de zinho A gente consegue ganhar Os britânicos também Basicamente só de zinho Com toda certeza Sem contar que Sem marinha Os britânicos não são nada E eu tenho certeza Que principalmente Depois que esses navios Que ficarem prontos A gente dá o overcome Na marinha deles Em dois segundos Mas enfim galera Eu vou sair por aqui então Nesse episódio Eu queria talvez Já ter começado A guerra contra os britânicos Mas vai ser no próximo mesmo Com toda certeza A gente já tá preparado Para enfrentar eles Ainda mais agora Com essa pesquisa Ficando pronta Olha que coisa maravilhosa E eu já vou partir Para outra já Na verdade Eu não sei se eu vou pegar Esse Napoleonic Doctrine Aqui não Eu acho que eu vou pegar Um pouco aqui As pesquisas navais Para falar a verdade Porque aí pelo menos A gente já consegue Garantir Que a gente realmente Vai conseguir Superar a marinha britânica Que é uma das mais Poderosas do mundo Se não for A mais Deixa eu dar uma olhada Aqui Eu já não tô lembrado Mas é É a maior Marinha do mundo Enfim É isso aí Muito obrigado Se você gostaram Deixa seu like Se inscrever no canal Para os seus amigos É nóis Até a próxima Tamo junto E fui E fui E aí Obrigado.